Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responji! Êêêê! Essa é a edição especial que a gente saiu com mais um 2-0. Kaká tá feliz? Mais um ou o primeiro? Foi o primeiro? Foi o primeiro. Chega! Tita, o que você pode dizer que o dinheiro mais contribuiu para sua evolução como pessoa e atirador? Toma essa pergunta complexa. O Kami falou que o P-Responji hoje vai exigir que usemos o cérebro. Cara, é 11 da manhã, mas a gente tem que dar um jeito. É, um player mais consciente só. Só? É, você é um coach, hein? Faz nada. Ah, ele ensinou muita coisa, mano, mas... Mas ele te ensina muita coisa em game também ou não tanto? Tipo, ele parou mais agora, né? Porque ele tá focando mais no grupo do time, assim. Legal. Mas no vídeo passado, você é doido, pô. Pegava o teu pé toda hora? Too much, às vezes. Mas... Deu bom, né? Melhorei. Deu bom? Você é um jogador mais consciente. Sim. Menos não dá, né? Ele te matou esse final de semana. Quase deu ruim, inclusive. Foi? O Dinkas que tomou pick-off no mídia e você foi parar o B pra ajudar ele. Não, é falho. Eu falei. Ah, do TP? Perigoso, hein? Tu não sabe do TP. Ele, não, eu não posso, Dinkas, mas tu pode. Vai pegar essa torre aqui de Tony. Ah, eu acho que não posso, mas tu pode. Mas tava dangerous por conta do TP. Você não sabia da situação. Eu também tava, porra, mas eu também tava sentindo. Mas eu falei, porra, acho que tava pra derivar. Uma troca que você pôr na minha frente, porra. Não ligou. É, o TP já tá ali, acho que eles não estão. Os verão é que eu ia ficar torcendo. Não, eu tava assistindo. Tô jogando. Você fica motivando? Cara, eu tava... Eu tava morto? Acho que eu tava. Você morreu pro W da Kaisa essa hora, não foi? Mano, cara, não desce, cara. O que que eu faço, cara? Ele fala, flecha do W? Por que que tu não clica pro lado? Não deu, cara. O pulado me matou. Pô, mas ali tinha o relevo do Will, não ganha nada. O Dinkera não, mas os meus dois bichão são... Mano, você não flechava o slow da Thalia, não? Tipo, velho, tu não conseguiu flechar o W. Mas ela te deu uma pedrada pro slow ainda. Não, não, não. Acho que ia morrer igual. Morrer igual? Mas morrer e flecha aí, né? A troca tinha flecha. É, a troca tinha flecha. Mas, cara, quando vocês pararam o bar, eu fiquei feliz. Foi bonito. Eu tava me sentindo mal. Caralho, o que eu fui fazendo nessa torre do meu bar. Como foi a comunicação naquela época, quando vocês pararam o bar, quando Titora e Dinkas morrer e vocês pararam o bar? Eu lembro... Não, 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 não. Kurir e Weiser. Querem me tirar do programa. O que eu lembro é que Kaka disse que você pode parar, algo assim. Ok. Você não foi flecha. A Thalia foi slow. E Kaka disse que eu ia usar o portal. Nós não comunicamos muito, só tentamos parar. Só tentamos parar. Sim. Mas isso funcionou muito bem, né? Kurir e Engage... Raka, né? Foi muito essa não. Kaka falou que ia roubar qualquer coisa. Ah, meteu slow. Não, mas eu lembro que eu falei... Tipo... Mano, a gente tem que tentar, eu acho. A Thalia deu B, que ela tava muito low. Aí eu peguei o portal. Na hora que eu cliquei no portal, eu pensei... Porra, fiz merda. Porque eu sabia que a Troxia ia vir em mim. Aí eu comecei a correr da Troxia. Aí quando eu joguei a Kaka pra trás, eu falei que dava pra lutar. Aí eles vieram e a gente matou o cara. Você era quase tuito. Não, ela veio andando. Ela tava sem flash e foi andando. Aí eu dei a Uchi, aí joguei ela pra trás, tá ligado? O Aizer buscou ela pros cabelos, né? E tu não deu TP, cara. E foi culpa sua. Não tanto culpa sua, mas eu falei... Ele tava falando, eu vou ter TP quando eu nascer, eu vou ter TP. Aí eu ia dar B. Aí ele falou, cara, os caras tão lutando ali. Aí eu falei, tu vai dar TP? Aí ele não. Cara, mas... Dependendo de como fosse a situação, eu tempava, mas tava ruim pra tempar. Não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa, não. Eu não parei meu B, tá ligado? Não cheguei a parar meu B. Mas eu lembro de tu ter falado isso. Rolou um draftzinho gap nesse jogo, né? Domingo? Domingo, é. Cara, batendo o olho assim, não parecia muito fácil deles jogarem. Ah, vai deu menos dano que a Leona, pô. Nossa comp tava muito redondinha. Agora essa é uma pergunta meio que uma sessão de terapia. Nós vamos escolher um jogador individualmente. E aí vocês precisam dizer qual é a melhor característica do jogador no jogo. Então, vamos começar com o Wiser. Qual é o Wiser's melhor característica? Uma boa pessoa. As pessoas estão dizendo que a sua comunicação mudou muito. Sim. Sim. Cori disse que eu estava muito bem. Legal. Para mim, ele tem uma boa linhada. Boas detalhes. Insane detalhes, na verdade. Proatividade, né? Proatividade. O que você gosta mais sobre o Wiser? Boa linhada. Base e boa corpo. Nice? Hum... Cheetah. Vamos dizer... Mechanics. Eu acho o Cheetah muito relativo assim quando ele tá forte, quando ele tem flash e tal. Tipo... Sabe que ele vai direto com a Guri. Tipo... Tem uns AD Carry que os cara tá de flash, de dash, de clinch e morre, tá ligado? É muito difícil ele morrer. Cudi, o que você gosta mais sobre o Titan? Boa face. Mechanics. Ah, Mechanics. Você acha que você sempre pode ganhar v2 com o Titan? Por que você precisa dizer isso, não? Eu não sei. Scarecurs. Dealing machine. Dealing machine. Dealing também pode vender drogas. Ok, para Cudi, o que você gosta mais? Para mim, o time é Mechanics. Cudi sempre encontra bons angles. Para mim, Cudi nunca se desabora. Quando ele joga em campeões. Ele sempre joga o melhor. Se ele joga em Niko, Nautilus, L-Star, ele sempre tem bons angles. E para mim, ele é bom encontrar angles e windows. Para engajar, fazer uma play, algo assim. Dealing face. E o mesmo que o Kedo disse, ele é muito bom no meio de jogo. Encontrar esses pick-ups ou engajar em campeões. Para você, meu irmão. Para mim, também. Se ele joga bem, ele usa suas habilidades muito bem. Sim, eu concordo. Ok. Melhor parte do Kaká. Kaká! Kaká é foda, né mano? Kaká pra mim, o ponto muito forte dele é que ele é muito inteligente boa. Eu acho ele muito inteligente, assim. Ele consegue ver, tipo, a frente um pouco do jogo, tá ligado? O que vai acontecer nos próximos passos do jogo, entendeu? E não só, tipo, o que está na tela. Eu acho que ele é muito bom nisso. Para mim, sim. Ele é muito mente aberta para qualquer situação do jogo. Ele sempre tenta considerar as opiniões dos outros e ver o que é melhor, assim, para o time. Ele não deixa o outro ficar um na merda se estiver reclamando nas situações. Desde que eu cheguei, assim, foi algo que me fez se dar muito bem com o Kaká, tá ligado? Porque eu achei que podia ser diferente, mas ele me surpreendeu, assim, nesse ponto. Vocês como time, seu mente aberta, tipo, o Jinkas vem essa semana e fala, pô, sai um mid, tá forte. A gente sim. É, a gente sim. Já o bichão lá em cima. Ok, qual é a melhor parte do Kaká? Ele tem um bom trabalho. Ele tem um bom trabalho. Ele tem um bom trabalho. Ele diz que ele é confortável para jogar com as outras informações. Ah, bom. Ele tem um bom trabalho. Ele também disse que ele é um bom líder. Bom líder? Para você, o que é mais inteligente? Para mim, Kaká tem um bom trabalho de um jogo que está muito controlado. O jogo que está realmente controlado. Ele é muito inteligente, então... Você gosta de traição? Sim, ele é muito bom. É muito responsável, você não acha? Traquear? Falou, o cara está top e aí vai dar bot. Não, tipo, uma vez ou outra você vai errar, tá ligado? Lembra de um treino que eu falei que o cara ia estar no top. Aí, tipo, dois segundos depois ele matou o bot. Foi mal, né? Mas agora eu não dou certeza, né? Porque... Kaká veio chamar a Lur contra a Liberty no sábado. Quando ele falou, a Hell está aqui. Não deu três segundos de que a Hell estava nas minhas costas. Perdi flash. Quando eu vou tracar, eu falo, tipo, pensa que o cara pode estar bot. Pensa que o cara está bot. Porque tu dar 100% de certeza é foda, tá ligado? Porque eu lembro de um episódio que a gente falou que o Nocturne estava 100% top. Não foi o que eu falei. E aí ele lutou bot, tipo, dois segundos depois. Nossa, vai ser. É sempre comigo que acontece todas as merdas. Porque às vezes você fica falando para o cara ter atenção. E aí você tem que tomar cuidado também para não falar muito. E nem via play, né? É, sim, sim. Tanto que às vezes se eu não tenho certeza, eu fico quieto. Porque eu não vou falar para o cara jogar adequado. Eu acho que o Leon teve possibilidade também. Sim, sim. A melhor parte sobre... Ticas. Mandrake. O que é Mandrake? Tu sabe o que é Mandrake? Não sei. É alguma coisa com... Funkeiro. Ele é uma boa pessoa. Ele é um bom líder. Ele é um bom líder. Acho que o Jin, mano, pra mim ele é um jogador muito consistente. Consistente e meio ser humano. Falando sério agora, o Jin é muito consistente. Tipo, eu acho que ele é um player que... Você sempre sabe que você vai contar com ele ali, tá ligado? Porque ele é muito sólido. Tipo, na lane phase dele, achou a lane phase dele o ponto mais forte. Obviamente ele melhorou muitas coisas agora. Tipo, nesse split com o Jiro. Sobre side, tá ligado? Tipo, rotar assim pro mid. Tá me ajudando bastante também. E eu acho que esses dois, pra mim, são os pontos mais fortes dele atualmente. Pra mim o Jin é um bom líder também. Ele é um bom exemplo. Ele é o cara que menos trola do time. E eu acho que a lane phase dele é muito boa também. Ele tem muito detalhe. Ele vê muita coisa da frente. Eu sinto, tipo, do que os outros mids. Ele tem muito mais detalhe de lane. Curi. Como, ainda, ele tá. 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 Eu e o Kaka às vezes nos conhecemos, o Kaka me convidam, mas os outros não são muito. Eu também encontrei uma pergunta interessante, vocês se preocupam com o que você está comendo? Você trabalha? Você dorme bem? Mas pretende mudar? Obviamente, mas a pior alimentação e rotina que eu já tive na minha carreira. Eu tenho uma insônia muito forte, ansiedade também, tive esse nome do pânico, temos passado, eu sou muito ansioso desde então, tá ligado? É foda pra mim. Eu estava focadinho esse vídeo passado, mas eu estou bem devagar, pra ser sincero, mas estou voltando. Acho que o principal pra mim seria eu acertar o horário de dormir, tipo se eu tivesse um horário fixo pra dormir assim, eu acho que eu ia conseguir fazer mais coisas. Mas eu me preocupo com a minha pessoa. Só não faz nada sobre. Não, eu evito, por exemplo, batata frita, eu estou tentando cortar, entendeu? Boa. Tipo, eu não faço arroz integral, frango, não como assim, tá ligado? Mas o que dá pra mexer ali eu tento. Coloca zero. Mas vocês acham que tem um impacto, vocês conseguem sentir o impacto ou é besteira? Tipo, ah putz, eu treino melhor no LOL quando eu estou me cuidando melhor. Eu acho que ajuda sim, porque eu acho que tudo isso tem a ver com a minha energia, tá ligado? Então eu estou muito cansado assim, por exemplo, hoje é que eu estou com sono. Eu acho que se eu tivesse dormido melhor, se eu estivesse fazendo as coisas melhor, eu ia estar bem e consequentemente ia treinar melhor. Mas isso é comprovado já, fome gera estresse, fome gera estresse. Tipo, se você for prestar atenção, um jogador que não tem uma rotina boa, uma alimentação boa, ele com certeza vai ter muitos picos altos e baixos, porque o humor dele vai estar sempre alterado e também não vai pensar direito, né? Tipo, uma vez eu conversei com o psicólogo sobre a água, tá ligado? Ah, da água do cocô. É, exatamente. Quando você não toma água, filho, é daquele jeito, você começa a pensar com a água de um lugar muito esquisito. Cudi, você trabalha? Não. Mas você quer? Não. Vocês moram juntos? Vocês podem ir juntos? Ah, vocês podem ir juntos, é divertido. Tchau, tchau, tchau.